Enfim, vamos começar com algum tema que, na verdade, está no programa. Então, vamos a clássicos angolanos e espero que vocês gostem agora. Obrigado. Desculpa, gente, é verdade. O joio de uma viga é o teclalista. A la benzita é o machista. Depois temos o aqui ensaiado baterista. O grande viga é o teclalista. É o teclalista. Obrigado. Ele, 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 mamá. Que sangue languento em paz. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele Amém. 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 Não, 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 não. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.